O marido da Dona Maria Alice, pai do glorioso Francisco, da Ana Cristina. Não tem mais ninguém, não. E do neto, Luca. Não, tem sim. Apareceu também o parente lá, cunhado, sogra, não apareceu mais ninguém? Não, já foram tudo embora, viajaram. Mas o senhor está firme, e aos noventinha, a música acabou sendo um meio de vida, no teu caso, ou não? Foi apenas só com uma coisa de diletantismo, um hobby, e você veio para o Brasil e acabou seguindo outras profissões? Não, eu tive uma empresa por mais de 50 anos, mas sempre tive o violino do lado. Aí eu vinha para São Paulo, dava canja nesses botecos, tudo aí, nos bares e tudo. E a minha história começou mais... A Lilian Gonçalves tinha uma casa muito boa ali em Pinheiro. A Lilian, filha de Nelson Gonçalves, foi Miss Brasília, minha amiga. E era verdade, tinha aqui na Santa Cecília, depois virou Escândalo, mas era outro nome, né? Escândalo. E aí lá tocava o Aloysio Pontes, pai do caixote, que já trabalhou com vocês aqui. Aí um dia lá... O pai dele é o container, ele é um caixote. Não, o pai do caixote é o Aloysio, desse tamanzinho, desse tamanzinho, é, pequenininho. Aí uma noite lá, umas três horas da manhã, tomando lá um negocinho e tal, sentamos eu e o Aloysio, vamos gravar uma fita, porque naquela era fita, não tinha, né? Mas vamos, daí começou, aí a fita virou CD, aí viraram sete CDs, aí depois gravei dois DVD, no DVD os arranjos todos são lá do meu maestro Pedrinho, que já deve ter estado aqui, sabe? São arranjos maravilhosos, já tocaram aqui, já tocou aqui com vários aqui... Aqui é tudo antigo aqui, viu? Aqui não é a nossa idade, não, é muito mais antigo do que nós. Esse povo aí, nossa senhora, eles tomam os negócios diferentes aqui. Mas nós trabalhamos, eu já estou com 73 praticamente aqui, é tudo com mais de 100 anos, senhor Nicolau. De malandragem. De malandragem, é isso mesmo. E o senhor Nicolau, meu, tocou com o Toquinho, Rosemary, Jair Rodrigues, Ângela Maria, Calbi Peixoto, Wilson Simonal, Miele e Baden Powell. E agora, se apresenta para essa galera, eu... A vida começa aos 90! Ei! E agora, se apresenta para essa galera, eu vou te dar uma boa 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 Música Luís Gonzaga Luís Gonzaga Luís Gonzaga Nicolau Schultzbeck de Uberlândia